E o Ministério da Saúde emitiu hoje notas sobre a vacina contra a dengue aprovada pela Anvisa no dia 28 de dezembro. De acordo com a nota, o governo não descarta a possibilidade de uso da vacina, mas ainda avalia aspectos como a eficácia, a quantidade de doses e a abrangência do medicamento, ou seja, se ele pode ser aplicado nos públicos considerados prioritários.